Em junho, a juventude e os trabalhadores foram às ruas com a esperança de mudar o país. A Petrobras e o petróleo brasileiro estão sendo entregues para as multinacionais. O PSDB começou isso e o PT continuou. Privatiza o pré-sal do campo de libra a preço de banana e está afundando a Petrobras com uma compra superfaturada de uma refinaria nos Estados Unidos. No Brasil, a cada 12 segundos ocorre um estupro. A culpa não é de como as mulheres se vestem, mas da violência machista. A CSP com lutas e muitos outros movimentos estão convidando você para retomar as passeatas durante a Copa do Mundo. Vamos novamente às ruas para cobrar os nossos direitos. Feliz ao PSTU, o Partido das Lutas e do Socialismo.